Eu sei que tu tava com saudade das nossas análises do The Voice e a gente vai seguir com elas, gente Tô precisando dar uma atenção agora pros treinamentos, pros meus alunos, tá tudo sendo atualizado, muita live pra fazer Inclusive tu que tá acompanhando aí, parabéns né, tu deve tá curtindo pra caramba os conteúdos que eu tô entregando aí nas lives E é isso, então eu precisei dar uma pausa nas análises do The Voice, mas a gente volta hoje com as batalhas E cara, quero fazer um agradecimento especial pelo seguinte, uma seguidora, uma inscrita aqui do canal, a Ana Clara Preparou uma playlist pra gente com as batalhas do The Voice dessa temporada, aqui em ordem inclusive Ana, obrigado, obrigado por estar aqui acompanhando, obrigado por esse carinho também de preparar aqui pra gente essa playlist E vamos lá, vamos aproveitar agora que a Ana ajudou a gente e vamos seguir com as nossas análises, bora lá Vamos lá e não esquece de apoiar este canal, deixando teu like, se inscrevendo se tu ainda não for inscrito E já mandando aqui tua sugestão de análise, quem tu quer me ver analisando pra próxima, manda aí que eu tô sempre de olho, bora Ah, inclusive, temos agora na nossa primeira batalha, Austin vs. Tanner, vamos lá Beleza Fora muito parecida a voz dos dois, né? Olha, bonito Bonito Bonito, tá bonito, mas muito parecido Como é que decide? Como é que decide? Olha isso, cara Que legal Cara, tá muito da hora Cara, eu tô curtindo muito E eu não sou de gostar desse estilo de música Normalmente eu fico meio tipo, faço análise e tal Mas eu não curto esse tipo de música E eu tô gostando muito da performance dos dois Eles interagindo um com o outro Eles estão muito conectados Nossa, eu tô achando demais Tá, beleza Era a hora dele ter feito algo diferente aqui, o Tanner Era a hora dele ter mudado aqui Ele trouxe de novo essa estética Tinha que ter mudado O Austin mudou Fez certo O Tanner seguiu na mesma Nossa, muito boa Nossa, a batalha foi muito boa Muito boa Eu acho Acho Assim O Tanner poderia ter vencido pra caramba Se é que não venceu Se ele tivesse mudado ali naquele finalzinho Ele trouxe a mesma coisa Poderia ter feito um falsete Alguma coisa Sei lá Uma voz de cabeça serviria já Talvez o Austin ganha por conta disso Mas eu achei assim Muito equilibrada Ah, pelo amor de Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que ódio, mano Beleza Beleza Segura aí A gente vai agora com a Jillian Jordan Versus a Rowan 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 Deve ser o Rowan Vamos lá Elas vão cantar o que aqui Fingers Crossed 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 Deve ser por aí Vamos lá De novo a voz muito parecida Gostei mais dessa Gostei mais dessa Nossa Aqui pra mim tava decidido já Que a Rowan ganhou Nossa Que lindo Nossa Nossa Lembra quando você me chamou Dei de noite E eu te contei Dei 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 Minha Dei dei Lá Dei 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Who is the winner of this battle? Rowan, a de calça verde, com certeza Com certeza Não vai mostrar É óbvio, é óbvio Que não vai mostrar Cara, ai gente, não dá, mano Vou passar mal aqui Cara, que tristeza Beleza, agora a gente vai com Dia Malaya e Valerie Versus a Valerie E elas vão cantar Bust your windows I bust the windows out your car And know it didn't mean my broken heart I'll probably always have these ugly scars But right now I don't care about that car Bust the windows out your car Ela canta muito bem essa aí, né É a Dia Que bonito Nossa, bonito, hein Nossa Nível alto, hein Nossa, minha licença A gente não vai mostrar Essa é a música É isso? Nossa, minha licença Não vai mostrar O que é isso? 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 Nossa Tô tenso Que isso Que isso, velho Nossa senhora Bom demais Eu acho que quem perder essa batalha vai ser salva Ou roubada, né Eu, putz, mano, muito boa Muito, muito, muito boa Mas teve um momento ali Que eu senti uma vantagem da Valerie Num belting que ela encaixou Que ela esticou mais e conseguiu dar mais espaço Do que ela vinha dando E depois a Dia Que não é assim que fala, tô ligado Mas enfim, não sei como falo certo Depois a Dia, ela tentou fazer algo parecido E eu percebi que o espaço não veio Eu não sei Mas naquele ponto ali me pareceu Eu fiquei mais inclinado pra Valerie Naquele ponto ali, cara Apesar de eu pensar que seria o contrário Eu acabei puxando mais pra Valerie no final Eu acho que vai ser a Valerie que vai ganhar Mas a Dia vai ser salva, cara Alguém vai pegar ela Não é à toa Cara, bonita, hein A batalha das duas Nossa Dia Malay Desculpa, falei tudo errado Cara, pensei que ela ia ganhar Quando começou Porque eu lembro que ela cantava muito Mas a Valerie Putz, se puxou, mano Não vão Não vão roubar Sério Nossa, eu pensei que iam Sabia? Pensei que iam Pena, cara Elas fizeram uma boa batalha Nossa Vamos lá Que agora a gente vai conferir o Steven Steven contra Morgan Vamos cantar Wrecking Ball Nossa Senhora Tá muito boas batalhas hoje, mano Não sei como vai se prosseguir Mas vou pausar aqui agora Não sei como vai se prosseguir o resto da música Mas o tom dessa música Tá favorecendo muito mais a voz da Morgan Não sei como vai se prosseguir Não sei como vai se prosseguir Mas eu sempre vou querer você Eu não posso viver a vida Rando por minha vida Eu sempre vou querer você Ok Nossa Não sei, não sei Muito bom Demais A gente ouve uma tensãozinha exagerada nos dois, tá Agora não tá ouvindo na voz da Morgan Mas na do Steven continua A gente ouve um Ok Eu não sei o que dizer pra falar a verdade Eu não gostei muito da... Eu acho que a música pode ser boa Num primeiro momento tu ouve e fica Nossa, essa aqui é boa Mas no final das contas, na batalha não ficou tão legal Porque a gente tá falando de uma voz feminina e uma masculina, cara O range da voz é diferente E eu sinto que a tonalidade favoreceu muito mais a Morgan do que o Steven Eu gostei de uma coisa que a Morgan fez aqui no finalzinho Que ela atacou num belting muito perfeitinho, muito bom Fez uma brincadeirinha da hora, gostei, ficou muito bom Mas de maneira geral, tirando aquela parte Eu achei muito comum, muito comum a Morgan cantando E o Steven, apesar de eu gostar do timbre dele Achar um timbre um pouco legal, assim, um pouco diferente Eu também senti simples, também achei simples, sabe? E ainda pior pra ele porque a tonalidade nem favoreceu a voz dele aqui, né? Então, assim, cara, eu acho que a Morgan ganha Mas, sinceramente, eu não gostei muito da batalha, não Beleza, vamos ver quem vai ser o vencedor É, imaginei Eu gosto do Steven, cara, ele parece ser bem legal E a voz dele é legal também, curto o estilo dele e tal Ele parece ser muito, muito massa nesse sentido, assim Mas essa performance não ajudou ele Salvou, cara Cara, essa música não ajudou, cara Essa música aí, putz, eu ia ficar puto se fosse comigo Me coloca pra competir com uma voz feminina É mais aguda A pessoa sabe usar os agudos dela Então, não tem o que fazer Se a gente for competir agudo, a pessoa vai ganhar Beleza E aí, põe uma tonalidade que favorece mais a voz da pessoa Tá mais no ponto de brilho da voz da pessoa do que da minha Aí é pra ferrar, né? Mas me conta, tá curtindo essa análise aqui? Tu achou da hora? Então não esquece Já deixa teu like aí Te inscreve no canal se tu não for inscrito E manda tua sugestão aqui Manda o que tu achou dessas batalhas Eu curti Tô achando bem da hora Esse nosso episódio foi legal E não te esquece que se tu quiser aprender a cantar Quiser que eu seja o teu mentor nesse processo aí Eu posso te ensinar muita coisa massa Igual eu tô ensinando pra muita gente Que já tá matriculada nos meus treinamentos Ou que me seguem lá no Instagram E tão sempre acompanhando as lives Os conteúdos que eu posto por lá Então não fica de fora Me segue lá no Insta Vai ter Black Friday agora daqui uns dias Os treinamentos atualizados Com bônus e promoções Então é a tua oportunidade De começar a estudar comigo de verdade De fato Em ambiente fechado Bora? Me segue lá no Insta Pra que tu saiba mais detalhes Eu tô sempre avisando por lá Beleza? Te vejo na nossa próxima análise Tchau